Como arrumar um trabalho na Áustria? Por onde começar? Qual que é o salário mínimo? E com quantos anos se aposenta? Eu preciso falar alemão? Nesse vídeo vocês vão encontrar as respostas para as principais dúvidas sobre trabalhar aqui na Áustria. Bom, antes de mais nada, você precisa ter uma autorização para trabalhar. E como é que você ganha essa autorização? Por um visto ou tendo a cidadania austríaca? O visto de trabalho aqui na Áustria não é um visto permanente. Ele é para um ou no máximo dois anos. Ou seja, você tem que renovar esse visto comprovando que você continua trabalhando numa empresa austríaca. E o estudante, ele pode trabalhar também? Pode, com restrição no número de horas semanais, para que não atrapalhem os seus estudos. Existe também a Rotweis Rotkater, que é um visto que te concede um ano de trabalho, contanto que você seja uma pessoa de uma formação específica. Essa pessoa tem que ser um profissional excepcional. Normalmente é uma pessoa que trabalha numa área que está em falta aqui na Áustria, ou uma pessoa extremamente qualificada com currículo profissional de dar inveja, ou muitas línguas, ou tudo isso junto. Essa categoria de visto é um pouco mais difícil, porque a empresa austríaca precisa justificar para o governo porque ela não está contratando um austríaco e está deixando de empregar a mão de obra local para trazer um profissional de outro país. Bom, agora que você já sabe o que você precisa para começar a procurar um emprego, falta saber onde. Os sites que nós mais usamos aqui na Áustria foram o LinkedIn, o Carriera, o Stepstone, Indeed, Glassdoor e Wilhaven. Contanto, entre todas essas plataformas, as mais famosas aqui são o Carriera.at e o Wilhaven. Para falar sobre áreas que mais têm emprego é um pouco difícil, porque nós somos profissionais da área de marketing e a gente não buscava empregos fora dessa área. Só que pelo que a gente pôde ver, pela nossa experiência pesquisando nesse último ano aqui na Áustria, as áreas em ascensão, aquelas áreas que sempre têm vaga disponível, são TI, financeiro e vendedor externo. E é claro, sempre tem uma boa oferta de vagas que não requerem sino superior. Aqui na Áustria, o recrutador ou a empresa espera receber do seu candidato alguns documentos. São eles. Um currículo europeu com foto, uma carta de apresentação, uma carta de motivação específica para aquela vaga que você está se candidatando e, às vezes, eles pedem também o histórico escolar. Esse histórico escolar é para mostrar como foi o seu desempenho na universidade que você cursou. Bom, se você passou no processo seletivo e conseguiu emprego, você vai ter que apresentar alguns documentos para poder começar a trabalhar. Os documentos solicitados aqui na Áustria são o seu comprovante de residência, comprovante de uma conta bancária, o seu passaporte, o seu visto, o seu seguro social, que aqui é chamado de e-card, e para os imigrantes é preciso ainda apresentar uma carta que é redigida pelo AMS, autorizando você a trabalhar aqui na Áustria. O trabalho na Áustria é dividido em três categorias de carga horária. O primeiro é o Grenfügel, que é de 10 a 15 horas semanais. Depois temos o Teilzeit, que é meio período. São até 30 horas semanais. E, por último, temos o Vollzeit, que você pode trabalhar até 50 horas semanais. Ah, detalhe, e na categoria Grenfügel, que você trabalha de 10 a 15 horas semanais, você pode receber no máximo 446,81 euros por mês, sem que você pague imposto. Passando esse valor, você começa a pagar imposto no seu salário. E você passa a ser enquadrado na categoria seguinte, que é Teilzeit. Aqui na Áustria não existe um salário mínimo nacional. O salário vai depender da quantidade de horas trabalhadas por semana, da produção e de muitos outros detalhes que cada categoria tem como acordo coletivo. O que nós sabemos por experiência é que um trabalho integral não paga menos do que 1.500 euros bruto por mês. E falando em salário bruto, os impostos aqui funcionam da seguinte maneira. Se o seu salário... Para! Salário! Se você tem um salário anual de até 11 mil euros, nada de imposto será cobrado. Se o seu salário anual é entre 11 e 18 mil euros, o imposto é de 25%. Se for de 18 a 31 mil euros, o imposto é de 35%. De 31 a 60 mil euros ao ano, o imposto é de 42%. De 60 a 90 mil euros no ano, o imposto é de 48%. De 90 mil a 1 milhão de euros ao ano, o imposto é de 50%. Bom, e se você trabalhar muito duro e ganhar mais de 1 milhão de euros no ano, você vai ter que pagar 55% de imposto. Aqui, o trabalhador ganha 14 salários durante o ano. O 13º salário é ganho no final do mês de junho e o 14º no final do mês de novembro. Bom, agora vamos realmente ao que interessa, as férias. As férias aqui na Áustria não precisam ser tiradas após um ano de trabalho. O funcionário tem direito a dois dias úteis de férias a cada mês trabalhado. Ou seja, se você trabalhou só 3, 4 meses, você já pode conversar com o seu supervisor para tirar alguns dias de descanso. Aqui você tem direito a 25 dias úteis de férias no ano. Vocês lembram quando a gente falou lá no começo do vídeo sobre o seguro social? Então, o seguro social é pago através dos seus impostos no seu trabalho integral ou meio período. Se você tiver aquele trabalho que só pode trabalhar 10 a 15 horas por semana, ou seja, não tem impostos, você não tem seguro social. Nesse caso, você é obrigado a pagar do seu bolso ou então pedir a extensão do seguro social do seu cônjuge, caso ele trabalhe aqui na Áustria. A aposentadoria aqui chama pensione e você precisa, no mínimo, ter trabalhado 30 anos para ter direito a se aposentar. Tanto o homem como a mulher aqui se aposentam com 65 anos. Nós não temos uma aposentadoria mínima na Áustria. Por quê? Porque o valor vai depender da sua idade no momento que você vai se aposentar, do tempo de contribuição e de qual foi o seu salário durante toda a sua vida. O que nós sabemos é que pessoas com a renda muito baixa, ou seja, um indivíduo solteiro com uma renda de até 933 euros por mês, ou um casal que vive com até 1.398 euros, esses casos são ajudados pelo governo. Então, além de receber a aposentadoria proporcional, recebe também uma ajuda por parte do governo. Bom, agora se você é formado e tem um diploma e deseja trabalhar aqui, você precisa reconhecer o seu diploma. Se você estudou em alguma universidade da Europa ou na Suíça, a validação do seu diploma é muito mais fácil, você não precisa fazer nenhuma prova, você simplesmente manda fazer a tradução e valida num órgão apropriado. Agora, se você se formou numa universidade fora da Europa, por exemplo, no Brasil, você precisa fazer, sim, a validação, desde que seja uma profissão regulamentada, ou seja, arquitetos, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, profissões não regulamentadas não precisam de validação do diploma. O processo de validação de um diploma aqui na Áustria leva até 3 meses para ser feito. Ele é feito por uma universidade pública na qual você se inscreve, leva todos os seus documentos escolares da universidade e eles avaliam se você precisa fazer alguma prova, algum curso complementar. Em alguns casos de determinadas profissões, é exigido, junto com a validação do diploma, a comprovação de domínio do idioma alemão. Bom, e se você se mudou para a Áustria e está há meses procurando emprego e não consegue nada? Você pode começar a fazer um bico, cozinhar em casa, fazer pãozinho para os vizinhos? Enfim, a resposta é não. Aqui na Áustria, o trabalho autônomo de casa é regulamentado. Você não pode simplesmente começar a fazer coisas na sua casa e vender. Você precisa ir atrás do órgão que regulamenta o trabalho autônomo, se registrar e só depois disso é que você pode começar a fazer serviço para fora. E atenção, mesmo se você não seguir essas regras de trabalhar de casa e vender coisas pela internet, com comidas, etc. Se surgir uma denúncia, você vai receber uma multa exata. Bom, agora a pergunta que não quer calar. Dá para arrumar emprego sem o alemão? Nós gostaríamos de responder que sim, dá para trabalhar sem o alemão. Mas é muito difícil, muito difícil mesmo. Aqui na Áustria, o idioma é o alemão. E para você conseguir qualquer trabalho, mesmo trabalho não qualificado, que não exige curso superior, você precisa falar o mínimo de alemão. Então a nossa recomendação é que você, que está vindo para a Áustria, venha já com o básico do idioma. Se você ainda não está vindo, se você está se preparando, estude o alemão aí no Brasil, onde você estiver e venha para cá já sabendo noções de como conversar no dia a dia, conversar no escritório, porque isso vai ser muito importante. Pela nossa experiência aqui na Áustria, qualquer entrevista de emprego que você for, vai ser em alemão. A não ser que você faça entrevista na ONU ou em alguma empresa que esteja completamente focada em outro mercado que não seja o austríaco, o que é muito difícil aqui. Muitas pessoas aqui falam inglês e nem sempre esse idioma é um pré-requisito ou mesmo um diferencial numa vaga de trabalho. Bom, essas foram as informações que a gente achou mais importantes para compartilhar com vocês. E no blog vai ter um post completo com todas as informações detalhadas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, marcar aquele seu amigo que está de mudança para a Áustria. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer o possível para responder. Então, boa sorte e até o próximo vídeo. Tchau!